As Aventuras de Darcy! O Ganiza esses dias me telefonou. Andrão, sinto apavorado. O que é que deu, Ganiza? Tava aqui no centro com o meu cavalo, um caminhão. Deu um carcaço em mim no cavalo. O cavalo tá estirado no asfalto, não levanta macho. Como é que é? O cavalo tá estirado no asfalto, não levanta macho? Qual é a rua que tu traz, Ganiza? Porque tu bota no INPS do telefone, tu chega direitinho na rua, né? Dizeram assim, tô na Trompovski. Trompovski? Como é que escreve, Ganiza? Ele desligou o telefone, né, cara? Ele não sabe escrever. Deu uns 15 minutos, ele me ligou de novo. Oh, Drauzinho! Ganiza, qual é a rua que tu traz? Esquece aquela rua! Nós arrastamos o cavalo pra beira-mar. Oh, querido, o cavalo tem 860 quilos. Não tem dente, só come pão doce. Pelaí que tira, chum! Bom oferecimento! Óticas, Carol! Enxergar bem, muda tudo, forte atacadista. Bom negócio, bom! Tchau! 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 Tchau!